A Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa 2023, com aposta no digital. No ano passado temos recebido uma menção honrosa, uma distinção que muito nos orgulhou com um stand que foi notado e que teve imenso sucesso. A responsabilidade era enorme e nós decidimos fazer, mais uma vez este ano, um stand também com grande destaque e notoriedade, um stand completamente virtual, ou seja, sem papel ecológico e ambientalmente responsável, com materiais reaproveitáveis e reutilizáveis. E nessa perspectiva o nosso grande desafio é fazer a promoção da região sem papel, com QR codes e com todo um conjunto de recursos, materiais digitais. Depois, como eu disse na conferência da imprensa, é o culminar de um trabalho que vimos desenvolvendo na Comunidade Intermunicipal há muitos anos, que promovemos destino, que andamos a promover a região e hoje vamos, nesta BTL, tentar uma abordagem mais profissional, que é promovendo produtos já estruturado. A Comunidade Intermunicipal região de Coimbra apresenta a região de forma sustentável, proporcionando experiências imersivas. A Comunidade Intermunicipal região de Coimbra apresenta a região de Coimbra.